Convido para vir ao palco o Felipe Leme da Querua, ele vai palestrar com o seguinte tema, como melhorar a segurança nas instalações fotovoltaicas. Por favor Felipe, venha para cá, fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Leme, eu sou gerente de aplicações da Querua Tech no Brasil e a gente vai discutir um pouquinho aqui alguns casos de instalações e alguns toques que a gente tem para melhorar a segurança nos sistemas fotovoltaicos e também algumas tecnologias que nós temos nos nossos inversores que podem ajudar a aumentar e manter a segurança, quando a gente está falando aí de combate a incêndio ou até mesmo a prevenção de incêndios nas instalações, tá certo? Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar um pouquinho a empresa para vocês. A Querua Tech, ela começou a oferecer os seus equipamentos no Brasil recentemente, então a gente gosta de apresentar um pouquinho da empresa para vocês, para que vocês possam se situar e saber um pouco mais da nossa empresa. A Querua Tech é uma empresa fundada em 1988, então nós temos já 34 anos de experiência no mercado de conversão de energia. A Querua Tech, ela começou fornecendo UPS, sistemas popularmente chamados de no-breaks aqui no Brasil, né? E depois ela moveu para os sistemas fotovoltaicos e hoje a gente trabalha também com sistemas de armazenamento e de energia. Hoje nós temos mais de 5 mil funcionários, onde mil deles são engenheiros trabalhando em três centros de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Nós temos 320 mil metros quadrados de área fabril, né? E somos também uma empresa de capital aberto com a ação de número 002335, né? Já são mais de 100 países e regiões utilizando os nossos produtos e as nossas receitas chegam em torno de 4 bilhões de reais anualmente na venda de todos os nossos produtos. Falando um pouquinho da história, então fomos fundados em 88 e em 1997 nós começamos a exportar alguns produtos para o mercado exterior, né? Em 2007 entramos para o mercado de energia renovável, fornecendo os inversores centrais, inversores string e também os sistemas de armazenamento de energia. Em 2010 nós abrimos o capital na bolsa de valores. Em 2013 fizemos a primeira implementação do sistema de fotovoltaico mais armazenamento de energia. Em 2015, né? Fomos considerados o top 5 no envio de PCS em todo o mundo. Em 2018 fomos considerados o fabricante número 1 na China de sistemas de armazenamento de energia, né? Em 2019 nós também fizemos o lançamento do maior inversor central do mundo com 4 megawatts de potência instalado em uma única unidade. Em 2020 fomos considerados o inversor central número 1 na China e em 2020 a gente atingiu a marca de 20 gigawatts de envio de inversores por todo mundo. Essa aqui é a linha de produtos da Kerroatec. Então temos inversores monofásicos de 3 até 9 quilowatts. Depois nós temos a linha trifásica que vai de 12 até 350 quilowatts inversores string. Temos opções 380 e também 220 trifásicos para o mercado brasileiro. Aqui estão os sistemas de armazenamento de energia, né? Nós temos os inversores híbridos que vão de 5 a 10 quilowatts e depois temos as soluções de maior porte para aplicações mais comerciais em sistemas de armazenamento. A Kerroatec também tem inversores centrais para aplicações na geração centralizada que vai de inversores de 500 até os inversores que eu tinha falado de 4 megawatts e a gente também tem a opção do Turnkey Solution que a gente pode enviar essas unidades com transformador e tudo pronto já para fazer o comissionamento na planta. Bom, falando um pouquinho então do lançamento para esse ano que a Kerroatec trouxe para o mercado brasileiro, são os inversores monofásicos de 7 a 9 quilowatts da versão X2. Esses inversores têm o tamanho ideal, apenas 14 quilos, economiza nos custos de envio e também nos custos de instalação. Todos eles já têm 15 amperes de corrente por entrada PV nesse inversor, né? Esses inversores contam com IP66 e também as funções EFCA e anti-PID que são as tecnologias maiores do mercado. também foi lançado os inversores, né? Atualizado a linha de inversores trifásicos da Kerro de 12 até 40 quilowatts. Também com tamanho reduzido, né? Tamanho e peso reduzido, né? Os inversores até 20 quilowatts têm apenas 17 quilos e os inversores maiores até 40 têm apenas 27 quilos, né? Também com as mesmas tecnologias dos monofásicos, né? E agora a gente vim aqui passar para vocês algumas práticas na instalação que a gente vê no dia a dia. Bom, esse aqui foi um integrador, ele reclamou para a gente que o inversor dele não estava ligando. E aí, quando a gente pediu foto da instalação, ele esqueceu de usar os cabos MC4. Os cabos, não, os conectores MC4. Ele ligou, lecapou a ponta do cabo e ligou desse jeito e falou que não estava funcionando. Então, é muito importante, pessoal, que utilizem os cabos MC4, os conectores MC4, desculpa, e que sejam montados de forma correta, né? Aqui é um caso, né? Que foi utilizado os inversores de 75 quilowatts, aonde a gente vê que a crimpagem e toda a montagem estava feita de forma correta. Por que conectar e fazer de forma correta? Esse aqui foi um caso que nós pegamos. Esse caso aqui acabou que não foi feita bem a conexão e a crimpagem dos cabos. Perceba que derreteu todo o conector MC4 do inversor e também o conector MC4 que vieram dos painéis. Esses inversores foram danificados, né? Por sorte, não ocasionou uma fatalidade, não pegou um fogo, mas pode ver que chamuscou, né? Tem marcas pretas por todo o inversor, o que garante que o início de incêndio ocorreu nesses conectores. Aqui um pequeno vídeo, né? Apenas mostrando como fazer essa montagem de forma correta. Então, basicamente, a gente decapa ali 7mm do cabo, né? Passa a porquinha, faz a crimpagem do terminal e depois vai fazer a montagem do conector em si. É a mesma coisa para o positivo, né? E depois, para fazer a instalação no inversor, é bem simples sempre garantir que ele está bem encaixado e ouvir o clique na montagem que garante que essa instalação foi bem feita. Aqui também, né? Os cabos CA, sempre usarem, a gente dá a dica, sempre usar conector na montagem para garantir o perfeito a conexão do cabo com o conector. Nesse caso aqui, o integrador não usou, né? Perceba que ele não usou conector na ponta dos cabos e acabou danificando também o conector CA, né? Não só nessa parte, mas como a parte interna do inversor acabou danificando também, tá certo? Veja aqui as fotos do que aconteceu com o conector. Isso poderia também ter ocasionado um incêndio, tá certo? E aqui a gente fala só da distância correta da instalação. Sempre garantir, então, com que o espaço entre um inversor e outro mantenha o espaço correto, como mencionado no manual de usuário. Cada inversor, né? Monofásico ou trifásico, ele tem uma distância correta de instalação para garantir a dissipação de calor e o maior desempenho do seu sistema fotovoltaico também. E também, uma dica é utilizar equipamentos com um nível de proteção maior. A Kerroatec, ela tem uma tecnologia patenteada da proteção contra arcos, né? Essa tecnologia, ela é uma das mais rápidas no mercado. Ela faz o desligamento total do sistema em apenas um segundo, né? Então, caso seja detectado um arco voltaico no sistema fotovoltaico, que a gente sabe que as temperaturas são muito altas nesse tipo de sistema, o sistema irá detectar, um sistema de inteligência artificial irá detectar essa condição e irá interromper o circuito, prevenindo, assim, do sistema pegar fogo. Também, os nossos inversores acima de 100 kW, ele tem a opcional do sistema de combate a incêndio, né? É colocado um sensor de fumaça dentro dos inversores e também um extintor de incêndio, assim que detectado fumaça, né? Ou incêndio dentro do inversor, vai ser ligado esse sistema para combater o incêndio dentro do inversor. Tá certo? Então, essas foram algumas dicas que a gente tem aqui, né? Para tomar cuidado. Então, principalmente com os conectores CC, que a corrente é mais alta. E aqui estão alguns projetos que a Kevotec já participou pelo mundo, né? Aqui um projeto de 17 megawatts de potência, utilizando inversores string. Aqui um projeto de 10 megawatts também na Europa, né? Aqui são três projetos. Então, um projeto de 110 megawatts na Europa também. Aqui dois projetos no Paraná, aqui no Brasil. Um projeto de 75 kW na esquerda e outro projeto de 125 kW. Aqui algumas usinas também de 150 megawatts de potência, utilizando os inversores strings da Kevotec. Bom, aqui está um grande marco para a Kevotec aqui no Brasil. Hoje nós estamos fornecendo equipamentos para o maior sistema de armazenamento de energia no Brasil, que vai ser entregue agora em outubro. A instalação está prevista para agora em outubro. São 34 megawatts de potência e 72 megawatts hora de baterias. Então, é um projeto grande, né? Que está sendo feito lá em registro pela ISA, né? Então, vai ser entregue agora. Todas as PCS e os transformadores foram feitos pela Kevotec e as baterias são da CATL. Aqui um projeto também feito em parceria com a UON e a NUX no Peru, também se tratando de armazenamento de energia. Todos esses projetos de armazenamento de energia, eles são behind the meter, né? Então, eles são aplicados pela concessionária. No caso de registro, né? Como eles têm a demanda muito alta de energia em dezembro, janeiro e fevereiro, porque é uma área próxima às cidades litorâneas, no estado de São Paulo, o centro de distribuição deles de energia não aguenta a demanda. Então, eles têm que ter um sistema de armazenamento para aumentar essa capacidade de distribuição. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Acabou meu tempo aqui bem certinho. Sigam a gente nas redes sociais, né? Que é a Kevotec Brasil. A gente vai estar promovendo um sorteio de um presente da Xiaomi para vocês lá no Instagram. Participem lá que a gente vai gostar de presentear para vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde. Tchau.